Ritmo de verão Ela e não é profissional, a novinha é trepadeira De quatro ela treme com a bunda De pouco ela lambe a cabeça De quatro ela tem com a bunda De pouco ela lambe a cabeça De quatro ela treme com a bunda De pouco ela lambe a cabeça De quatro ela treme com a bunda De pouco ela lambe a cabeça Ela quer instigar a benzer Quer deixar o bloco maluco Quando o DJ 2N mandar Ela vai ajoelhar e vai mamar todo mundo Mamar todo mundo, mamar todo mundo Mamar todo mundo, novinhado topa tudo Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica e não para Ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quica, ela senta Ela quica na vara e não para Ela quica, ela senta Ela quica na vara e não para A novinha é safada e faz várias besteiras Ela é profissional, a novinha é trepadeira De quatro ela treme com a bunda De pouco ela lampe a cabeça De quatro ela treme com a bunda De pouco ela lampe a bunda a cabeça De quatro ela treme com a bunda De pouco ela lampe a cabeça De quatro ela treme com a bunda De pouco ela lampe a cabeça Ela quer enxergar, rapaz e quer deixar o bloco maluco Quando o DJ 2L manda, ela vai ajoelhar E vai mamar todo mundo Mamar todo mundo Mamar todo mundo Mamar todo mundo Novinha do topa tudo Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado